As extensas falhas na superfície de Plutão foram as pistas que levaram à descoberta. Elas indicam expansão da crosta gelada do planeta Anão, atribuída ao congelamento de um oceano subterrâneo. O processo de acúmulo de material durante a formação de Plutão pode ter gerado calor suficiente para criar um oceano líquido, que persiste sob uma crosta gelada até os dias atuais, apesar da órbita do planeta Anão ficar longe do Sol, nas frias regiões externas do sistema solar. O cenário de início quente na formação de Plutão foi apresentado em um artigo publicado na Nature Geoscience e contrasta com a visão tradicional das origens de Plutão, como uma bola de gelo e rocha na qual a deterioração radioativa poderia eventualmente gerar calor suficiente para derreter o gelo e formar um oceano subterrâneo. As imagens da superfície de Plutão da missão New Horizons da NASA tornam possível comparar o que vemos com as previsões de diferentes modelos de evolução térmica. Como a água se expande quando congela e se contrai quando derrete, os cenários de partida quente e partida frio têm implicações diferentes para a tectônica e os recursos de superfície resultantes de Plutão. Se começasse frio e o gelo derretesse internamente, Plutão teria contraído e deveríamos ver características de compressão em sua superfície. Enquanto que, se esquentasse, deveria expandir-se à medida que o oceano congelasse e deveríamos ver características de extensão na superfície. De acordo com os pesquisadores, existem muitas evidências de expansão, mas nenhuma de compressão, o que indica que Plutão começou com um oceano líquido, mas o que forneceu energia para aquecer Plutão? As duas principais fontes de energia seriam o calor liberado pelo decaimento de elementos radioativos na rocha e a energia liberada pelo bombardeio de objetos na superfície do protoplaneta em formação. Mas para que Plutão tenha tido um oceano inicial, o planeta não deve ter se formado em menos de 30 mil anos. Se acumulasse muito lentamente o material quente na superfície, grande parte da energia seria irradiada para o espaço. Mas se acumular rápido o suficiente, o calor fica preso no interior. Se, em vez disso, a acumulação ocorresse ao longo de alguns milhões de anos, um início quente só seria possível se grandes impactadores enterrassem sua energia profundamente sob a superfície. As novas descobertas sugerem que outros objetos grandes do cinturão de Kuiper provavelmente também começaram quentes e poderiam ter oceanos iniciais. Esses oceanos podem persistir até os dias atuais nos maiores objetos, como os planetas anões Eris e Makemake. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. O Minuto News